Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui comentar a respeito do primeiro livro que eu li agora em 2018 que é As Raízes do Romantismo, do intelectual da Letônia que foi muito importante no século XX, Isaiah Burley Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra Pessoal, como muitos de vocês devem saber, eu tenho me interessado muito pelo estudo do romantismo do movimento romântico, de suas consequências na história da Europa, na história do mundo e principalmente na história das ideias e das sociedades e isso desde que eu li o livro da Alemanha, de Madame Distel que eu considerei o melhor livro lido do ano de 2017, já há vídeo aqui no canal em que a Madame Distel apresenta a Europa o movimento romântico que se iniciava ali na Alemanha nos fins do século XVIII e começo do século XIX o que mais me intriga no movimento romântico é que a princípio nós o vemos como algo um pouco distante algo relativo a artistas que se acreditavam inspirados e que nessa inspiração deveriam produzir obras geniais nós pensamos na referência ao antigo, na volta às raízes, à Idade Média nós pensamos no nacionalismo, nós pensamos nos suicídios provocados pelo jovem Werther de Goethe enfim, nós pensamos em muitos elementos que nos parecem distantes e pouco relacionados à nossa vida contemporânea mas, com efeito, o romantismo tem muito, mas muito mesmo tem muito a ver com a nossa sociedade, com nossos hábitos com as nossas estruturas atuais de pensamento, percepção e sentimentos do que poderíamos imaginar e tem também muito a ver com movimentos políticos, econômicos e sociais que são decisivos nos séculos XIX e XX e que à primeira vista nada tem que ver com o romantismo daí, então, o meu interesse por este livro do Isaiah Burling pois o Isaiah Burling é um cientista político e ele aqui, apesar de se debruçar sobre a filosofia, as artes e a cultura em geral no fim, extrai aqui as consequências políticas e filosóficas do movimento romântico este aqui é um livro composto de seis palestras, meio que transcrições melhoradas de seis palestras que o Isaiah Burling proferiu na década de 60 na National Gallery of Art, em Washington, a respeito do romantismo ele pretendia escrever um livro mais denso a respeito porém, acabou falecendo sem fazê-lo e aí, então, organizaram postumamente este livro que, na verdade, a despeito da desconfiança do próprio Isaiah Burling é uma obra-prima que tem uma clareza que talvez uma obra mais estudada não teria alcançado primeiramente, o Isaiah Burling se pergunta o que é o romantismo e de onde ele veio e nessa tentativa de falar sobre as origens e definições do romantismo ele mostra que é muito difícil encontrar uma resposta única e, na verdade, o seu esforço todo aqui no livro será para isso porque o romantismo é muito contraditório em alguns lugares, em algumas épocas, enquanto alguns indivíduos ele é uma volta às raízes medievais de outro lado, ele é uma reação ao conservadorismo e uma abertura ao novo em alguns lugares, ele é o culto de coisas mórbidas em outros, ele é algo que tem muito a ver com a vida em uns, é ligado ao campo em outros, é ligado à vida urbana enfim, é muito difícil, é contraditório o movimento romântico mas, não obstante essas contradições continuamos denominando certas obras e autores e movimentos como românticos e conseguimos perceber, ainda que não expressar que há sim um elemento de unidade entre elas a Isaiah Burling, então, vai pesquisar e descobrir que o romantismo modificou profundamente a nossa estrutura de percepção da realidade as nossas ideias mais gerais sobre o mundo e a vida e isso no seguinte sentido primeiro, ele assenta o que seria uma visão de mundo que prevalecia desde a antiguidade passando pela Idade Média e culminando no Iluminismo ele fala assim, ele fala sobre três pontos o primeiro lugar é o de que todas as perguntas autênticas podem ser respondidas se uma pergunta não pode ser respondida então não é uma pergunta podemos não saber qual é a resposta mas alguém saberá o segundo ponto é o de que essas respostas são cognoscíveis que elas podem ser descobertas por meios que podem ser apreendidos e ensinados a outras pessoas que existem técnicas pelas quais é possível aprender e ensinar maneiras de descobrir do que o mundo é composto a terceira proposição é a de que todas as respostas devem ser compatíveis umas com as outras pois se não forem compatíveis o resultado será o caos então a visão que prevalecia e na verdade muitos de nós ainda temos eu mesmo a tenho é a de que a realidade ela é coerente e que a verdade da realidade é cognoscível então portanto se descobrimos aqui uma lei da natureza e acolá uma lei da natureza que parece contraditar a primeira ser incongruente com ela na verdade nós não descobrimos bem ou a primeira ou a segunda em suas feições mais perfeitas pois no final há de haver uma harmonia entre elas e o todo há de ser coerente com o romantismo passa-se a ter uma desconfiança uma descrença na realidade uma descrença na capacidade do ser humano de conhecer a verdade e passa-se então a valorizar outros aspectos como por exemplo a questão da autenticidade o Isaiah Burling exemplifica aqui que se você perguntasse a um cruzado da idade média o que ele achava de um muçulmano que estivesse lutando contra ele e que pela defesa de sua fé islâmica morresse com certeza e sem titubear o cruzado diria que era uma morte desnecessária uma morte inválida por uma causa que não era justa algo a se lamentar o mesmo por exemplo nas guerras de religiões ele diria a respeito de um protestante que lutando contra um católico por acaso morresse em defesa da fé protestante porém um elemento comum entre os românticos era que se você fizesse a pergunta para eles do que eles achavam de um católico que morresse por sua fé de um muçulmano que morresse por sua fé e de um protestante que também morresse por sua fé e considerando que essas três fés são diferentes e incompatíveis entre si o romântico não obstante falaria que há valor nesses três atos porque o que importa não é tanto a causa pela qual se luta mas sim o sentimento de verdade de autenticidade a coerência do ser humano que o faz isso para nós hoje não parece tão espontoso ao ser enunciado mas era uma revolução na época porque ninguém jamais tinha pensado assim havia também no movimento romântico por conta dessa desconfiança da nossa capacidade de apreender a verdade uma grande ênfase no movimento na ação assim por exemplo a Isaiah Berlin diz isso introduz pela primeira vez o que me parece ser uma nota crucial na história do pensamento humano a saber que os ideais os fins os objetivos não devem ser descobertos pela intuição por meios científicos lendo textos sagrados ouvindo especialistas ou pessoas de autoridade que os ideais não devem ser descobertos em absoluto e sim inventados não devem ser encontrados e sim gerados gerados como a arte é gerada os pássaros diz Schiller nos inspiram porque pensamos ainda que erroneamente que eles dominam a gravidade eles voam elevam-se acima da necessidade coisa que nós não podemos fazer e aí depois há uma citação do filósofo alemão Fisch para quem nós não agimos porque sabemos diz ele nós sabemos porque somos chamados a agir daí então que para a arte os românticos passam a ter uma concepção de que se uma obra de arte é uma mera reprodução do que há na natureza do que é cognoscível ela tem o mesmo interesse que uma fotografia científica por exemplo em que apesar de haver alguma beleza de podermos reconhecê-la não há nada propriamente artístico eles então acreditavam que a verdadeira obra de arte a grande obra de arte seria algo em que o artista trabalhasse que pudesse sim reproduzir a realidade mas a partir da obra de arte haveria a expressão de um algo mais algo mais do qual o próprio artista não estaria consciente os múltiplos significados e camadas de interpretação que uma obra de arte comporta e que portanto o artista deveria então laputar para buscar essa grande capacidade expressiva que transcenderia até sua própria consciência assim ele diz acho que Schiller qualquer obra de arte que seja totalmente autoconsciente é para ele uma espécie de fotografia para Schiller qualquer obra de arte que é simplesmente uma cópia simplesmente um conhecimento algo que como a ciência é simplesmente o produto de uma observação cuidadosa e depois de anotações escrupulosas do que se viu de maneira totalmente lúcida rigorosa e científica isso é a morte a vida em uma obra de arte é análoga aquilo que admiramos na natureza é uma espécie de qualidade que a obra tem em comum com a natureza ou seja certo poder força energia vida vitalidade que irrompe algo portanto que está lá em germe e não é a princípio visto mas que vai desabrochar depois isso tudo vem uma visão de que por mais que conheçamos a natureza e aí entra os movimentos políticos as concepções de mundo com as quais nós estamos mais acostumados certas forças ocultas assim como a expressividade da grande obra de arte estão como dito ocultas e que por mais que nos esforcemos em conhecê-las elas irrompem quando nós menos esperamos quando o sistema que havíamos engendrado parecia perfeito daí uma certa desconfiança dos sistemas de pensamento que buscavam explicar a realidade como um todo coerente e assim a partir de um princípio universal estatuir regras padrões de estética ou de conduta a visão de que consequências não intencionais surgem a noção de que embora você possa propor a realidade oculta predomina de que embora você a modifique ela de repente se recompõe e lhe bate na cara de que se você tentar modificar demais essas coisas a natureza os homens seja lá o que for então algo chamado a natureza humana ou a natureza da sociedade ou as forças obscuras do inconsciente ou as forças de produção ou a ideia não importa o nome dessa grande entidade vai atacar e derrubar você essa ideia penetrou na imaginação de numerosos indivíduos na Europa que de certo não se definiriam como românticos e alimentou as correntes de todo tipo de teodiceias a teodiceia marxista a teodiceia reigeliana a teodiceia de Spengler a teodiceia de Toneby e muitos outros escritos teológicos de nosso tempo então pra mim foi uma surpresa porque eu já desconfiava da relação por exemplo entre o movimento romântico e o reigelianismo materialismo histórico e o marxismo e depois o próprio movimento comunista mas me surpreendeu também descobrir que o conservadorismo britânico que eu imaginava não ter nada a ver com o romantismo tem tudo a ver e influenciou bastante o Edmund Burke que é um de seus expoentes porque o conservadorismo britânico está justamente nisso nessa desconfiança de operar grandes mudanças na sociedade pensando que compreendemos a sua estrutura total e assim desencadear consequências com as quais nós não estamos preparados para lidar e que nós não poderíamos antever então assim é uma ambivalência do romantismo que deu origem e influenciou a dois movimentos estruturas de pensamento de concepção da sociedade completamente diferentes e até antagonistas pessoal enfim essa foi apenas uma pequena amostra do que o livro traz o livro traz muito mais do que isso aqui estão as anotações para provar para vocês não deixem de lê-lo é um livro gostoso fácil acessível e extremamente intrigante como todos esses livros de história das ideias costumam ser na minha lista de livros que eu já tenho por ler a respeito do romantismo eu tenho o próprio livro do Isaiah Burling chamado Ideias Políticas na Era Romântica Ascensão e Influência no Pensamento Moderno publicado pela Companhia das Letras e também Romantismo Uma Questão Alemã da Estação Liberdade do alemão Rudiger Safransky desse mesmo Rudiger Safransky eu tenho vontade de comprar um livro que se chama Life as a Work of Art que é uma biografia do Gutt fica portanto as dicas espero que vocês tenham gostado do vídeo se interessado deem um like se gostaram se inscrevam no canal me sigam pelo Scooby pelo Instagram e pelo Facebook comprem através do link abaixo da Amazon e ajudem o canal e nos vemos numa próxima oportunidade até mais